Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma take rapidinho pra vocês Que é mostre seu animal de estimação Eu montei um cachorro, eu montei um gato Aqui em casa vocês acham passarinho Mas cachorro, gato, não tem Eu queria até pegar um gatinho cianês Que uma colega minha me deu Mas eu não posso pegar o gatinho Porque meu marido cria passarinho Imagina se esse gato vai lá e ó Bocanha esse passarinho Ele me mata Então eu desisti de pegar o gatinho Mas o gatinho era lindo Todo cinza com preto, com os olhos azuis Lindo, lindo, lindo Mas minha mãe Teve uma ideia brilhante De comprar um bichinho pra Cailane Porque ela disse que com o bichinho em casa A Cailane ia se acalmar Que ela ia só cuidar do bichinho Deixa eu acertar a minha câmera aqui Que tá meia tortinha Tá bom? Porque ela só ia cuidar E o bichinho que minha mãe resolveu Dar a Cailane Foi essa coisa linda Que tá aqui me arranhando toda Essa coisa linda aqui Chamada Coraline É, né? Olha eu Começou bonitinha A minha coelhinha, gente A minha coelhinha Coraline Ela veio filhotinho pra gente Tá bom, meninas? Eu acho que em mais ou menos Com um mês Que minha mãe comprou E mandou eu ir buscar E Coraline Tá mexendo de pelo Tá bom? Por que foi que eu coloquei Coraline? Tem um filme chamado Coraline e o Mundo Secreto E em homenagem a Aline Bombom E a Ana Carolina A nossa Carol linda de bonita Resolvimos colocar o nome do bichinho De Coraline Que ela mostrou de Carol com Aline Então ficou Coraline Reis Não é Johnson, é Reis Porque no filme é Coraline Johnson E a daqui é Coraline Reis O que eu quero dizer a vocês Sobre a Coraline Ela come ração Propriamente pra coelho Tá? E a Coraline adora Hum... Eu botei ela aqui no meu colo Porque senão ela vai me arranhar toda E a Coraline Ela gosta muito, muito mesmo De comida de passarinho Né? E adora um pão Coelho que gosta de pão Normal Porque a cadelinha da minha mãe Gente, peraí Não Não é no modo desfigurado Deixa eu voltar isso aí Pra falar a vocês Bom A cachorra que minha mãe cria Tá? Não é a cadelinha da minha mãe A cachorra que minha mãe cria Adora uma banana Quem já viu cachorro comer banana? Meu olho tá vermelho Eu nunca vi cachorro comer banana Mas Belinha adora uma banana Tá? E Coraline adora um pão De manhã Assim que a gente acorda Que eu chego no... A gente colocou uma gradezinha Pra ela não tá em tampa dentro de casa Porque quando ela entra dentro de casa É um horror Tá? Ela rói Adora o fio Então a gente tem que botar assim por lá fora Tem que pra ela ir dentro de casa Sempre ter alguma coisa Ela rói o fio do... Do computador Do PC e tudo Aí tem que ficar de olho aberto com ela E a gente colocou uma gradinha Aí ela não entra Tá? Então Todo mundo acorda de manhã Que eu chego na gradinha Aí ela vem de lá correndo E fica em pézinha assim na gradinha Esperando eu dar Um pedacinho de pão a ela Quando meu marido sai Pra poder colocar E limpar a gaiola dos passarinhos Colocar comida e limpar a gaiola Ela fica rudeando ele Tá? Ele fica em pé Ela fica rudeando ele Até ele dar a ração do passarinho Pra ela comer Só assim Ela deixa ele em paz Tá? Assim mesmo é comigo Quando eu saio no quintal Que eu vou pegar uma roupa Lavar a roupa Ou pegar uma gona no quintal Ela fica me arrudeando O tempo todo Quando eu tô no quintal Ela fica me arrudeando Em tempo de me derrubar Que além de eu cair Eu caio por cima dela E esmago ela Né? Coralinha Eu não tenho cabeça não Mas é uma coisa fofa, gente O ruim De você ter um coelho Pra quem não tem um quintal É que o coelho Ele faz toca Tá? E eles cavam muito Então Pra criar coelho em casa É meio complicado Tá? Porque tudo que eles veem Eles roem Principalmente em fio Tá? Eles roem Parede mesmo A parede daqui Foi pintada recentemente E a gente tem o maior cuidado Com ela Porque se ela entrar dentro de casa Ela roia a parede toda Tá? Ela fica cavando a parede toda E caga muito Não é nem um mijo Eles cagam muito Umas bolinhas Pequenininhas Eles cagam Bastante Tá? É um animal dócil Um animal que Não faz zoada Né? Um animal que gosta de carinho Né? Mamãe Um animal muito lindinho Eu vou tentar levantar ela Da vocês Sem ela me arranhar Tá? E ela é assim Tá meninas? Toda branquinha O rabinho dela Tem uma mancha preta Tá? Ela tá assim Meia sujinha Com as patas sujinhas Porque ela fica lá no quintal Tá? Então ela tá com as patas sujinhas Ela tá bem gordinha Uai! Cês tão vendo, né? A agressividade da coelha Ela tá bem gordinha E ela tá com essa papada Ela tá papuda A dona perdeu a papada E ela ficou papuda Né? Né? Minha papudinha Minha papudinha Deu muito E tá gostosa Não me morra E os olhos dela São lindos As orelhas dela Estão pretas Tá? Porque ela fica Atrás do Do tanque Que tem aqui Tá? Então As orelhas dela Tá ficando pretas Né? Mas eu amo Gente Então meninas Esse aqui É meu bichinho de estimação Tá? A Coraline Reis Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Um beijo e cheiro Tá? Dá tchauzinha mamãe Vai Tchau meninas Fiquem com Deus Bye bye